O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras detive um homem suspeito de angariar mulheres para casamentos de conveniência. Trata-se de um cidadão português que as autoridades acreditam estar ligado a uma rede internacional de auxílio à imigração ilegal. As mulheres recrutadas em Portugal seguiam depois para a Bélgica para casarem com cidadãos oriundos do sul da Ásia. O objetivo destes casamentos era apoiar a legalização desses homens que assim poderiam permanecer no espaço da União Europeia num comunicado. O CES informa que o português detido foi, entretanto, extraditado para a Bélgica, onde está em prisão preventiva.